Cidadãos preferidos do Tipe, todos os cidadãos preferidos do Tipe. Cidadãos preferidos do Tipe, todos os cidadãos preferidos do Tipe. Cidadãos preferidos do Tipe. Cidadãos preferidos do Tipe, todos os cidadãos preferidos do Tipe. Cidadãos preferidos do Tipe, todos os cidadãos preferidos do Tipe. Cidadãos preferidos do Tipe, todos os cidadãos preferidos do Tipe. Cidadãos preferidos do Tipe, todos os cidadãos preferidos do Tipe. Cidadãos preferidos do Tipe.